Salva-vidas. Se você está cansado de se preocupar com a conta de energia, a Smart Energia Solar tem a solução. A Energia Solar é um investimento sem risco e ambientalmente correta, com a escolha certa da linha de financiamento e a assessoria de quem tem experiência e qualidade comprovada por mais de 100 projetos executados em todo o RM. Você faz economia desde o primeiro mês. Economia inteligente, sem complicação, é com a Smart Energia Solar. Entre em contato, nove, nove, um, dois, três, meia, 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 cinco. A noventa e oito FM apresenta. Oferecimento. Não tem plano, tem multimédical. Presidente Bandeira, três, sete, cinco, Alecrim e Avenida Nilo Peçanha, dois, três, um, Petrópolis. Ligue vinte e trinta, oitenta, zero, quatro ou pelo nosso WhatsApp, nove, oito, um, nove, um, setenta, setenta e sete. Smart Energia Solar, economia inteligente e sem complicação e bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Arno. Compre sem sair de casa em ofertas ponto Fiat ponto com ponto BR e garanta já o seu. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Repórter noventa e oito. Boa noite Natal, boa noite Rio Grande do Norte. Estamos começando mais uma semana e mais um Repórter noventa e oito e vamos às principais manchetes do dia. Deputada Joyce Hasselman abre boletim de ocorrência contra o senador Stevenson Valentim. Não vou aceitar ilações de canalhas. Vides também denuncia Stevenson ao conselheiro de ética do Senado por fala sobre a agressão de PM à mulher no Rio Grande do Norte. Bolsonaro cobra a investigação a secretária do consórcio nordeste. Sumiu com quarenta e nove milhões de reais. Natal suspende primeira dose da vacina contra a covid-dezenove. Saúde estuda reduzir intervalo entre doses das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Petrobras defende aumentos da gasolina e diz que deputada do Rio Grande do Norte faz discurso midiático ao tentar barrar reajustes. Hoje teremos uma entrevista com o senador Stevenson Valentim que já encontra aqui conosco nos estúdios da noventa e oito que teve seu nome envolvido com polêmicas com as deputadas federais Natal, a Bona Vida e Joyce Hasselman. Vale muito a pena participar, não perca. Nos assiste através do Dairon noventa e oito vírgula nove ou através do YouTube, no YouTube ponto com barra noventa e oito FM Natal. Aproveita e se inscreve lá e ativa a notificação. É você informado quando tiver conteúdo novo do Departamento de Jornalismo da noventa e oito FM. Caso prefira participar pelo WhatsApp, manda sua mensagem, sua pergunta para o senador Stevenson no nove oito um quatro um nove oito nove oito nove oito um quatro um nove oito nove oito. E não perca tempo e baixe o aplicativo da Dunas TV nas lojas na Google Play ou na Apple Store. Você fica com o Repórter noventa e oito ao vivo na palma da sua mão, no seu smartphone ou no seu tablet. Boa noite, vamos que o programa hoje está quente. Boa noite, Mulatinho, Tiago Rebolo e Danilo Sá. Boa noite, amigo e amiga ouvinte do Repórter noventa e oito, boa semana para todos. Boa noite a todos, boa noite especial aos ouvintes da noventa e oito FM. Tudo bem, Danilo Mulatinho Felinto, vamos que vamos. Boa noite, senador Stevenson Valentim, seja bem-vindo ao Repórter noventa e oito. Boa noite, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar. Senador, vamos dividir aqui, nós temos muitos assuntos aí, vamos começar pelos dois mais polêmicos. Primeiro, diz respeito a um vídeo que circulou durante o final de semana nas redes sociais em relação a uma postura ou uma leitura no sentido banalizando uma agressão ocorrida por parte de uma operação de um familiar policial, não é isso? Em Santo Antônio. Em Santo Antônio do Salto da Onça. Inclusive, a gente tem trecho desse vídeo aí, não é isso, Rebolo? De Ed Oliveira, e também vimos que o senador fez uma live depois explicando tudo isso. Vamos contextualizar para o ouvinte e espectador no tubo. Coloca o trecho aí, Ed Oliveira, por favor. Um dia me pegaram numa entrevista, disse a capitão, o caba deu na mulher com a criança, sei nem o que, sei nem o que. Eu disse, amigo, eu não estava na ocorrência. Eu não estava. Eu não sei como é que foi. Como é que eu vou dar uma explicação de uma coisa que eu... Pelo vídeo, eu estou vendo que ele está dando dois tapas na mulher. Um tapa aí bom, na mulher. Agora, eu sei lá o que foi que essa mulher fez para merecer dois tapas, porra. Será que ela estava calada, rezando? O pai nosso, para levar dois tapas? Eu não sei, porra. Eu não sei. Senador, aí a pergunta que a gente já precisa começar aqui, imediatamente, já entrando no cenário da questão. O vídeo, senador, o que o senhor mudaria? Primeiro, começar perguntando, o contexto do vídeo. Não passa uma percepção de banalização ou de relatividade de uma agressão feminina no ano e no momento quando o feminicídio tem batido recordes e a sociedade tem combatido isso em larga escala? Perfeito. Pelo vídeo que a gente assiste, passa isso mesmo. Preciso dizer a todos os ouvintes, foi uma péssima expressão da língua portuguesa a qual eu me referi aí. É da ocorrência de Santo Antônio, a qual eu procurava entender, porque era muito questionado por ser policial militar há 16 anos, o que é que tinha acontecido por motivar aquele tipo de violência. Fui infeliz na fala? Fui. Usei o vocabulário equivocado, errado? Usei. Usei o verbo merecer. Usei tapas bons no sentido de ser firme, de ser uma agressão contundente, feita pelo policial militar. Mas durante a fala se contextualizar, eu busco querer entender o motivo daquela violência policial em relação àquela mulher. E hoje eu entendo, hoje eu entendo porque eu fui apurar. Eu fui apurar toda a ocorrência, entendeu? Então, é uma fala que eu posso dizer aqui, o que eu mudaria. Mudaria totalmente porque um dia, dois dias antes, como eu falo, dei uma entrevista e me expressei de outra forma. Uma forma mais clara em relação ao tipo de violência que não é só a mulher que passa, mas qualquer cidadão hoje está passando por alguns policiais militares. E buscar entender isso foi o motivo da reunião hoje que eu tive com o secretário de segurança. Que é uma vontade minha desde quando eu entrei no Senado. Que a gente tem o mesmo dispositivo que São Paulo e Santa Catarina tem, que é o monitoramento de cada policial por câmeras. Talvez a gente entraria em uma solução muito mais eficiente, uma resposta muito mais rápida. Se o policial ali estivesse sendo monitorado, evitaria. Porque como aconteceu em São Paulo, diminui cerca de 40% as agressões por parte dos policiais em relação ao cidadão. Em relação à mulher, quando eu falei, e essa fala mais uma vez interpretada como foi interpretada, e eu admito quando eu erro, eu acho que ser homem é justamente admitir os nossos erros. Eu nunca, nunca fiz violência, cometi violência, propaguei violência contra as mulheres. Não tenho isso. Vi uma nota de repúdio da bancada feminina, a qual me espantou porque eu não fui procurado nem para explicar o que aconteceu. Preciso dizer que eu votei na Simone Tebbit e abri meu voto. Tinha um Rodrigo Pacheco que veio até o Rio Grande do Norte falar comigo pessoalmente. E mesmo assim eu votei na Simone Tebbit, que é a líder da bancada feminina. Isso que me causou uma estranheza. Então, diante de querer saber o que aconteceu, que não justifica nenhum tipo de violência contra a mulher, ainda mais de um policial militar, mas eu procurei saber das duas partes, tanto da agredida, como também do policial militar. O policial se retratou a mim, falou que está arrependido, perdeu a cabeça. Errou. Eu posso falar isso por ele, eu posso pedir até desculpa, como pela instituição, polícia militar, a qual eu faço parte. Por estar na reserva, eu faço parte dela. Excessos policiais existem. Isso aí ninguém pode esconder. Contra a mulher, contra o idoso, contra o cidadão. Entendeu? E esse fato, o qual eu reforcei com essa fala infeliz, equivocada, mal colocada, aí interprete com as pessoas da forma que convir. Hoje, se você perguntar assim, se arrepende? Me arrependo. Eu estava na live espontânea, muitas vezes, eu acho que por ser muito prematuro na política, ainda acho que posso falar como policial militar. Eu posso ainda me posicionar como policial militar, trazendo esse tipo de fala. Em momento algum, não existe na minha carreira policial nenhum tipo de agressão física contra as mulheres. Na minha vida particular também. Eu sou filho de uma mãe que me educou. E, pelo fato, não sei se ela está me ouvindo agora, vou pedir desculpas a elas se ofendirem todas as mulheres. Mas eu não quero, e não propago, e não permito que mulher nenhuma seja violentada. Senador, antes de rodar a bancada, eu queria lhe fazer uma pergunta contextualizada, de uma forma bifurcada. Aí eu contextualizo o seguinte, terá, não que se justifique, tentando justificar de forma alguma, mas terá ali prevalecido o Stevenson policial na linha de raciocínio em defesa de uma entidade? E, ao mesmo tempo, eu emendo com a pergunta. O senador Stevenson, às vezes, no sentido de manter uma postura de durão e de rigidez... Ou de infalível. Isso. Não compromete, ou danifica, ou risca, ou compromete a sua imagem, sempre associada a uma forma dura, sisuda no tratar, aí fica o contexto... Perfeito, essa é a imagem que as pessoas têm, né? Do Stevenson truculenta, do Stevenson massa muscular maior do que o cérebro, são essas críticas ou esses tipos de cancelamento que eu levei a vida toda, que eu levo até agora. As pessoas falam muito em paz, em tranquilidade, em respeito, mas é o que não aconteceu, pelo menos nas redes sociais, eu admito que me equivoquei nas palavras, que eu cometo erros também, mas que as pessoas reavaliem. Porque a mesma sociedade, ouvinte, que quer paz, que quer tranquilidade, mas que quando pega um menino roubando o celular, que quando o Lázaro estava sendo perseguido, ou quando acontece qualquer fato criminoso dentro da sociedade, a primeira a estar lá, espanca, mata, pena de morte, redução da menoridade. O nosso ouvinte, Eduardo Reis, senador, não me interrompendo, mas rapidamente colocando aqui, mesmo sendo policial, não justifica. Não, nada justifica. Quero contextualizar aqui que de forma alguma... Não, eu não estou justificando. Eu estou corrigindo uma fala aqui agora, de uma fala que o senhor falou muito precisamente, que pode ter sido o cérebro policial. Se a live for contextualizada, que eu não salvo, eu não salvei, só tiraram um trecho de 30 segundos, eu estava conversando com uma outra pessoa, que era um motorista de aplicativo, que aconteceu um fato aqui na Prevente Moraes, e que ele fala que o motorista foi baleado pela polícia. Então, esse fato de você carregar esse ranço a vida toda, por ser policial e sempre estar do lado, crítico da sociedade, pode ter levado a esse tipo de fala errónea, a qual eu cometi aqui. Entendeu? Senador, o senhor citou aí a nota de repúdio lá das senadoras lá no Senado. Eu queria saber, na opinião do senhor, o senhor considerou a nota injusta, e como é que o senhor vai se relacionar com as senadoras lá no Senado, quando o senhor chegar lá, após o recesso? Da mesma forma, me relaciono bem com a Mara Gabriela, com a Leila. A Leila é uma amiga muito próxima, com a Soraya Tronique. Eu disse que eu votei na Simone Tebbit, abriu o voto. Ela era uma candidata que a gente sabia que ela ia perder por... Senador, eu estou se referindo à eleição da mesma diretora do Senado. Se eu sou tão machista assim, como é que eu votaria numa mulher? Mas foi justo da nota? Uma opção. O que eu acho da nota, muitas vezes, dois pês e duas medidas. Porque o que acontece dentro do Senado, eu estou ali lado a lado, com pessoas que têm racho de corrupção, senadores que escondeu o dinheiro dentro da cueca, senadores que foram acusados de estupro em São Paulo, senadores, isso tudo, ninguém me viu nota de repúdio de nada. Entendeu? Agora, ninguém me procurou, ninguém falou. Isso é uma metá para mim. Acho que a surpresa está aí. Se eu errei, ótimo, eu estou pagando por isso, para aprender a controlar mais meu ímpeto e meu impulso. Entendeu? Agora, se as pessoas que não erram, que estão desse lado ouvindo aí, ok, permaneçam sem errar. Porque pode ser que você esteja amanhã nesse meu lugar. Assim como o senhor está fazendo aqui, o senhor pretende usar a tribuna para se desculpar do Senado? Sim, eu sempre uso quando eu cometo um erro ou um excesso. Não é vergonha se desculpar. Não é vergonha chegar aqui e dizer. Eu acho que o papel de um senador, ou de um capitão, ou de um cidadão, de um marido, de um pai, e de um filho, como eu já citei aqui, em reconhecer e trazer para as pessoas justamente esse meu posicionamento. Pode ser feito aqui, pode ser feito na tribuna, pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito em qualquer ambiente. Agora, é incrível que eu vejo uma sociedade cada vez mais retilínea, mais correta, mas que também erra. E quando aponta o erro de uma pessoa, causa o que ocasionou no final de semana. Eu não estou aqui me vitimizando pelo cancelamento, da cultura do cancelamento, ou das pancadas que eu levo nas redes sociais. Pelo contrário, faz parte da vida pública. Eu tenho consciência disso, e do poder da fala, a qual eu tenho. Senador, há pouco o senhor disse que hoje foi apurar as circunstâncias daquela ocorrência lá em Santo Antônio. O senhor inclusive me relatou que teve hoje reuniões ao longo do dia na Secretaria de Segurança, tentando entender o que aconteceu naquela ocorrência. Primeiro na Secretaria de Segurança eu fui falar do caso do Alisson, que está lá no hospital, que foi baleado, e o pessoal dos aplicativos clama por segurança pública também. E depois eu falei das emendas, que foi destinada, porque de 2 milhões e 500 mil reais, eu queria que tudo ele fosse gasto nas câmeras. Câmeras de monitoramento individual de cada policial. Tem a ver com isso a minha pergunta. Diante do que o senhor apurou, qual é a sua conclusão, senador, daquela ocorrência em si? O senhor informou que inicialmente foi em busca de entender a ocorrência para saber quais seriam os eventuais motivos que teriam levado a agressão. O senhor entende que houve alguma identificação de motivo para a agressão? Não, não. Não, né? Isso aí não. Eu só queria entender o motivo. E com relação ao conduto policial, o senhor entende que houve excesso da parte dele? Realmente o senhor admite isso? Não, isso aí é inevitável. Isso aí não tem questionamento. Isso aí não é remediável e nem tem como explorar. Uma defesa em relação ao policial. Entendeu? O policial reconheceu o próprio erro dele. Sargento Charlson, 26 anos de polícia, pai, avô. Que tipo de punição o senhor defende para esse policial? Além da punição dentro do RPM, do disciplinar, o penal, no quadro penal militar, porque ele cometeu prevaricação no momento que houve uma discussão. Não foi Maria da Penha. Eu já procurei saber. Não houve briga ali entre cônjuges. Quando eu vi a primeira vez que a imprensa narrou, eu pensei que o policial fosse o esposo da mulher que estava sendo agredida. Quando disseram que era Maria da Penha, eu disse, espera aí. Então, o policial saiu de casa para trabalhar, voltou para agredir a mulher. O primeiro entendimento que eu tive foi esse, mas não foi. Era uma senhora idosa de 90 anos, cadeirante, que estava dentro da residência, que um dos netos chegou sob influência de álcool e chegou quebrando lá algumas coisas, algumas partes da casa. Uns vizinhos comunicaram à polícia. A polícia chegou para fazer a condução desse neto que estava quebrando, que é o irmão da moça que estava com a criança. Ela, em algum motivo, vamos deixar para lá, aquele motivo de ocorrência, eu não posso citar aqui, porque parece que eu vou defender o policial. Talvez ninguém que nunca passou por uma ocorrência dessa, nunca foi policial, nunca se teve em uma ocorrência dessa, não sabe que um familiar está ali, não, para, deixa o meu irmão aqui, ele não está matando ninguém, ele está sob o influencial. Senador, o senhor defende a punição dentro do regimento da polícia militar, né? Qual seria a punição máxima que o senhor defenderia para esse policial? Não, eu, olha, a punição máxima, não sou eu que estou fazendo o inquérito dele, não sou eu que estou regindo isso aí, mas com certeza ele vai ter uma punição proporcional ao que ele cometeu ali. Os danos foram claros, isso aí a câmera mostra, por isso que eu quero colocar as câmeras nos policiais. Se não houvesse aquela câmera, ia ser mais uma violência policial que a gente não tem consciência, certeza, ou que não chega até a imprensa, ou a visão das redes sociais. Foi através de uma câmera de celular que vocês viram o vídeo, que viram o meu fazendo uma live. Então hoje, uma câmera acoplada a um policial por 24 horas pode ser um grande elemento de coagir, de evitar, de reduzir a violência policial, as distorções, alguma coisa que o policial errado possa fazer. Então você está vendo que eu não estou fazendo defesa da polícia, eu estou fazendo defesa de um bom policiamento. Ele cometeu erro, cometeu, cometeu o excesso, cometeu, vai pagar por isso, pague por isso. O fato foi, existem duas ocorrências em um mesmo contexto. Uma ocorrência de uma possível agressão dentro de uma residência contra uma idosa cadeirante, lá de Santo Antônio, e após as agressões dele contra aquela mulher com a criança no braço. Então se divide em duas. E nas duas ele errou. Nas duas, no meu ponto de vista, se eu estivesse avaliando o inquérito dele, nas duas ele errou. Errou porque não conduziu ninguém pela possível lesão que estava acontecendo ou não dentro daquela residência com aquela idosa que estava dentro da casa. E errou mais ainda por ter agredido a mulher como mostra as imagens. Senador, pelo avançar da hora e o senhor nos narrou que ter um compromisso é importantíssimo em tratar outro assunto de repercussão nacional hoje que de respeito às agressões ou uma ocorrência física com a deputada Joyce Hassmann, que a parlamentar disse que acordou com marcas de sangue no chão de casa, com dois dentes quebrados e um corte no queixo e também alguma coisa no joelho, me parece, uma fratura na patela do joelho, né? Várias fraturas na deputada. Várias fraturas. Muitas fraturas? Eu não tenho essa consciência. Fraturas no crânio também. Pequenas fraturas. Pequenas fraturas, micro fraturas. E aí a questão... Deve causar muita dor, né? Na hora da lesão. Imagino, sem dúvida. E aí... A falta que só sentiu depois, né? Isso. E aí, pelas redes sociais, o senhor colocou que... Na mesma live, né? Na mesma live, o senhor fez nas redes sociais, tem um vídeo aí contextualizando também. Vamos soltar o vídeo. Em seguida, tem uma entrevista da deputada Joyce Heisman hoje à tarde. Quanto a isso, nós vamos para o trecho da entrevista, do comentário do senador Stevenson. Dizendo que... Não, não, não. O outro vídeo é de Oliveira. A do... Do senador falando sobre a Joyce. Eu vou ler aqui, então, o que o senador falou, o que ele colocou. No trecho da live, aquela deputada feminista que apareceu com oito fraturas. Não, eu disse não. Foi o outro interlocutor que disse aquela deputada feminista. Sim, desculpe. Então, Rebolo, me lê a parte do senador, por favor. É, o senador, primeiro tem um interlocutor que faz um preâmbulo, aí o senador fala em determinado momento, né, que... Eu dou duas hipóteses. Isso, duas hipóteses para a ocorrência. Você pode até reproduzir. Eu dou duas hipóteses para a ocorrência. Eu até usei uma linguagem policial, duas de 500, quem é policial sabe o que é isso, que é traição. Tudo que eu falei antes de eu refalar, refazer a minha fala, eu preciso dizer que foi baseado nessa experiência policial. Os maiores números, os maiores índices, a estatística diz que as mulheres são agredidas dentro das suas residências pelo motivo de traição. Isso não sou, não é o capitão X, são os números que falam. Então, quando eu falei que foi uma possível traição, eu me vaziei em números na experiência policial. E a segunda fala que tinha sido por entorpecentes foi porque como é que ficou tanto tempo desacordada, sem lembrar, se sofreu tantas escoriações, tanto dano físico, tanto isso. a droga, na verdade, eu me expressei também de forma informal e inadequada, a droga pode causar também isso aí, esse esquecimento. Eu digo isso porque eu já fui também drogado. Não que eu uso droga, mas me deram boa noite cinderela numa festa, eu acordei dois dias sem saber o que tinha acontecido. Entendeu? Normalmente usam analgésico de castração de animais para fazerem isso aí. Então, as duas hipóteses que eu levantei não foi para atacar diretamente a honra dela. Eu usei estatísticas. Por quê? Como é que você, num raciocínio normal, sofre tantas escoriações, fraturas no crânio, dentes, fraturas no rosto. Só corrigindo o trecho da expressão, aquilo ali, das duas, uma, ou duas de 500, ou uma carreira muito grande, que inspira como se encherasse com o carinho. Aí ficou doida e pronto. Saiu batendo em casa. Aí, como consequência, isso ganhou repercussão a nível nacional e culminou com um capítulo novo hoje à tarde, com uma entrevista da deputada Joyce Halsman, uma entrevista coletiva da deputada Joyce Halsman, que a gente vai rodar esse trecho agora aí. A Deleveira, por favor. Por favor. Algum tipo de droga? Algum tipo de proteção? Sim, eu abri um boletim de ocorrência contra o senador Stevenson, também vou levar o caso, hoje mesmo, ao Conselho de Ética do Senado. o senador Stevenson fez uma live em que me acusou de ter usado drogas. Eu sequer, eu sequer, jamais fomei um cigarro na vida. Então, ele vai ter que provar e ele vai, obviamente, ser levado não só ao Conselho de Ética, quanto à Justiça, quanto haverá um pedido de indenização. Eu não vou aceitar canalhas como ele ou qualquer outro fazendo qualquer tipo de lação. Uma informação muito importante. Então, aí as palavras da deputada Joyce Rácio, o senador Stevenson, o que o senador declara após tomar conhecimento dessa entrevista coletiva da deputada Joyce Rácio? Ela é perfeito, ela está no direito dela. Então, se eu falei, e falei na live, como está, todo mundo viu, o direito dela é me colocar na Justiça, no Conselho de Ética, fazer tudo isso. Agora, eu não tenho como provar uma coisa que muita gente sabe, que no meio político, no meio artístico, no meio de tanto estresse, as pessoas consomem não drogas, né? O que fica estranho é depois de cinco ou seis dias a pessoa relatar uma ocorrência de danos físicos e eu também fico curioso para saber o que aconteceu com ela porque eu moro em Brasília num apartamento funcional e vou dizer para vocês que é bem seguro, viu? É muito seguro. Além de ter sempre uma guarda na porta do elevador, eu não sei como é que é dos deputados, os senadores são monitorados, tem uma guarda no estacionamento dos carros, tem uma guarda também na porta do elevador e só tem o acesso quem é permitido, entendeu? Então, agora, eu não sei se ela falou alguma coisa que eu estou ao comando do GSI. Falou também? Isso aí eu desconheço porque eu não tenho nem contato com o general Helena. A única vez que eu tive contato com ele foi quando eu envio um ofício quando o general Helena disse que o parlamento extorquiu o executivo. Ele disse em 2019 que os parlamentares extorquiam o presidente da república com cargos e com recursos dos ministérios. Então, eu encaminho um ofício para ele para ele dizer se eu estava envolvido nesse meio de extorsão política. Então, esse foi meu único contato com o general Helena. Não estou a serviço de ninguém. Falei por conta própria. Eu falei aquilo porque eu penso dessa forma como policial militar. O senhor até me perdeu o mandato no conselho de ética devido às declarações. Se perder, tudo bem. Se perder, tudo bem. Entendeu? Agora, tem gente que rouba esse país, tem gente que sacaneia todo mundo aqui, tem gente que desvia dinheiro, bota dinheiro nas cuecas. Tem gente que eu já citei vários números aqui que está ali naquele convívio do Senado e não perde mandato. Se eu tiver que perder mandato pela fala a qual a Constituição prevê essa imunidade parlamentar para falar, por ter ideias, posicionamentos, mesmo o criminal civil dá essa imputabilidade ao senador, ao político, que perca. Eu não estou agarrado com aquela mesa, com aquela cadeira do Senado, não. Entendeu? Peço desculpas à população se eu perder, mas não vai ser por corrupção, não vai ser por desvio de dinheiro, não vai ser por nada disso que eu vou perder o mandato. Se for perder por conta de uma palavra que eu dei, por uma ideia, por uma opinião, então eu vou ter que costurar minha língua e não falar mais. Senador, o senhor, em relação ao que aconteceu aqui em Santo Antônio, o senhor disse que se arrependeu do que falou. Em relação a ter por Joyce. Eu me arrependi por ter usado as palavras totalmente sem contexto. Em relação ao que foi dito da Joyce Rácemo, o senhor se arrepende também das palavras que usou ou mantém a versão aí? Sinceramente, pode ter sido a forma, o conteúdo, mas a ideia eu não me arrependo não. A ideia não. A forma e a ideia que eu disse anteriormente sobre o caso de Santo Antônio, eu posso até me arrepender muito sobre isso. Porque são pessoas que estão ali no ocorrência policial e eu queria entender. Mas nesse caso, no caso dela específico, dentro de um apartamento funcional, tudo aquilo gera muita curiosidade na cabeça da gente. E se trata de parlamentar para parlamentar. Ela sabe qual é o tratamento que a gente tem entre os parlamentares. Agora, eu volto a dizer, a dúvida que criou essas hipóteses que o capitão e o senador e o senador e o senador e o senador falaram na live, é uma dúvida que as pessoas têm também. Eu faço toxicológico de seis em seis meses. Eu provo para as pessoas, não precisa que ninguém impeça que eu use droga, não. Eu faço isso espontaneamente e deveria ser um requisito para a política entrar, para funcionário público hoje assumir serviço público. Eu tenho um projeto de lei que trata disso para policiais militares, forças armadas, que a gente tem também, dependentes químicos, faça o exame toxicológico. Senador, agora o senhor considera que não é inadequado, um senador da República atribuir a uma colega parlamentar da Câmara, primeiro, a possibilidade de ela ter traído o marido, ou a deputada ingerir drogas, o senhor inclusive faz a menção, parece ser cocaína, que a deputada teria ingerido. Não é extremamente inadequado para um senador fazer esse tipo de dilação mesmo, sem provas de que a deputada cometeu qualquer uma das duas ações? As hipóteses que eu levantei, eu disse que eu me baseei numa experiência policial que tem estatística para isso. As pessoas parecem que não querem entender o que eu falo mais. Então chegou um nível de intolerância que as pessoas parecem que não querem mais raciocinar. Entendeu? Se a mulher, hoje, o sexo feminino é agredida pelo sexo masculino, a primeira estatística, ou ela passa pelo feminicídio, ou ela está sendo ali querendo ou não agredida psicologicamente ou de qualquer outra forma, a primeira estatística se dá pela falta de fidelidade dentro de um relacionamento. E o segundo, eu levantei essa hipótese, esse pensamento, pelo fato dela ter ficado tanto tempo, tanto tempo para prestar essa queixa, para vir trazer à tona todas essas escoriações, todos esses danos físicos que ela foi submetida. Como é que a pessoa em sã consciência quebra dente, quebra ossos do corpo e não sente nada? Aí é uma dúvida, uma curiosidade, só isso, eu levantei hipótese, eu não fiz acusações e afirmações. Esse fato motivou a deputada Natália Bonavides a fazer outra denúncia no Conselho de Ética do Senado. Qual a sua opinião sobre a tomada de decisão? Mas de Natália eu não falei nada. E Natália, pelo contrário, eu tenho o maior respeito a todas as mulheres. E eu nunca faltei com respeito, nunca faltei com cortesia, nunca faltei nada com nenhuma parlamentar desse Estado. Entendeu? Agora, diante do fato de eu ter me manifestado, como eu já disse aqui, da forma que eu me manifestei, não quer dizer que eu sou favorável à agressão ao sexo feminino. Eu não sou favorável em momento algum, em hipótese alguma, eu não tenho histórico disso. Possa ser que a minha imagem, possa ser o que foi dito aqui, a forma durão, toda essa ideia que as pessoas criam em torno de mim, leve a esse pensamento. Mas não tem nenhuma fala minha, ou não tem nenhum processo meu, ou não tem nenhum vídeo meu mostrando, agredindo o sexo feminino. Nenhum. Ela tem o direito dela também, parlamentar, ela busque o direito dela de fazer a representação no Conselho de Ética, e lá eu vou responder, juridicamente. São etapas que a gente passa. O preço de ser sincero, o preço de ser transparente é isso. o preço muitas vezes de falar o que pensa sem ter filtros é esse. O preço muitas vezes não ser o político convencional, o senador convencional, é esse que eu pago. Se eu tiver que perder o mandato por esse motivo, ok, soma já disso, só não vai ser por motivo que desonre o meu Estado por crime de corrupção, isso aí não. Senador, o senhor revela aqui uma faceta, ou uma percepção de uma faceta do mundo político, e a gente percebe o seu grau de desconforto na narração desse fato. Eu lhe pergunto, o senador se arrepende de ter entrado na política ou o jogo da política é mais duro ou mais complicado do que o então candidato Stivis imaginava, cruzando com hoje o senador Stivis? Eu imaginava porque nunca passou pela minha cabeça passar pelo que eu estou passando. não é um mundo leal, não é uma coisa ética, muitas vezes eu ajo também dessa forma como foi esse final de semana para mim, mas o ambiente não é um ambiente muito saudável, não é um ambiente tão bom. Eu disse, pô, eu voltei na Simone Tebbi para ser a candidata do Senado, o mínimo que ela poderia fazer era o Stivis, me conta como é que foi essa história, a gente vai fazer uma nota aqui, tudo bem, é o direito das mulheres fazer a nota, é o direito das mulheres repudiar a minha fala, é um direito sim, mas sem ouvir a pessoa, sem nada, e isso às vezes coloca a gente numa situação não de decepção porque tudo que eu fiz até aqui em dois anos e seis meses, parece que tudo é apagado em uma só fala. Não adianta economizar, não adianta fiscalizar, não adianta mandar recursos, não adianta fazer tudo que eu tento fazer dentro da maior transparência e retidão se as pessoas não têm o mínimo de reconhecimento. E eu estou revendo, sinceramente estou revendo, entendeu? Se eu não perder o mandato, muita coisa vai ser revista, porque talvez esses meus cabelos brancos, essas minhas rugas que eu adquiri em dois anos, talvez não estejam valendo a pena, talvez eu não esteja me sacrificando por uma coisa que em duas ou três falas que eu digo que foi inadequada, que foi totalmente errada, vale a pena. decepção não, porque eu estou representando as pessoas que acreditarem em mim, as pessoas que dizem que não votam mais em mim, tá bom, é um direito seu também, é um direito seu. Agora, que você está chateado comigo, que você está decepcionado, que seja por isso, que seja por esse fator, que não seja por um fator a qual eu tanto defendo e combato. Mais uma vez, eu não sou a favor de violência nenhuma contra a mulher. Sando, para a gente só encerrar, eu queria, o senhor falou, fez a menção agora há pouco, a deputada Joyce Rass, mas o senhor chegou a falar determinado momento que a deputada sabe como os parlamentares se relacionam, fazendo menção a algum tipo de relação ali nos bastidores. O senhor tem relato de algum tratamento desrespeitoso por parte da deputada Joyce Rass, ou de outro parlamentar que tenha ofendido o senhor e que não chegou a via público? Não, não foi nesse sentido que o senhor falou. Não foi nesse sentido, olha só, o sentido, como é que tem que ser esclarecido. O sentido que eu falo é que tanta coisa acontece ali dentro e nada é exposto, nada vem trazido à tona. Mas quando é algo pessoal, que talvez afete ou não a sua honra ali, a sua... O que tipo de coisa você acha que deveria via público e não vem? Pois é, as negociatas, o tipo de corrupção que existe lá dentro, a briga por cargos, a ganância que existe pelaquele poder. O que o senhor não expõe? Agora? Você quer que eu exponha o quê? Porque eu disse pra você que são dois pesos e duas medidas. Houve um fato, não falando do amigo senador Irajá, que ele foi acusado por um estupro em São Paulo, e eu não vi nenhuma mulher comentar nada, ficar do lado da mulher que supostamente disse que teve o estupro. Eu não vi nada disso. Eu não me manifestei nas redes sociais, eu não falei nada sobre isso. Eu não vi nada e nenhum senador se levantar pra falar do senador que tava com o dinheiro na cueca quando foi pego lá. Eu não vi nada sobre isso. A gente não consegue ver o tratamento igualitário pela mesma casa onde todos são iguais. Talvez seja essa a sua pergunta e talvez seja essa uma possível decepção que eu tenha respondendo a sua pergunta. Eu vou continuar, se não tirarem o mandato, eu vou permanecer ainda por esses cinco anos e alguns meses. Vou continuar fazendo o que eu faço, mas revendo, principalmente deixando de falar tudo o que eu penso em um momento talvez que não seja compreendido. Se o senhor pudesse voltar à linha do tempo do final de semana que passou, o que o senhor alteraria? Desligaria o celular? Não faria a live? É, eu acho que eu ouviria mais a minha mulher. Eu ouviria mais a minha esposa que diz para com esse celular, fica aqui com a gente. Vai cozinhar sem celular. Eu tento mostrar pras pessoas através das minhas redes sociais o dia a dia de um parlamentar. E nesse risco e nessa exposição, nessa transparência total que eu mostro, ocorre isso, ocorrem esses erros, ocorrem esses excessos, porque você perde a noção. Quem está nas redes sociais e vive no mundo das redes sociais, às vezes perde a noção até mesmo que está falando para milhares de pessoas. Como aqui no rádio. Mas você tem noção de que está falando para algumas pessoas, mas tem milhares de pessoas ouvindo. Sem dúvida. Senador, quem não errou aqui? Seu nome... Quem não errou aqui? Todo ser humano é passível de... Então pronto, o senador Estivisson não é o infalível. Ele não é o indefectível. Seu nome é ventilado como uma possível candidatura a governo do ano que vem. Dentro desse pacote de revisão, de sensações e de decepção que o senhor faz menção aqui durante a entrevista, isso compromete ou altera a disponibilidade do seu nome para uma possível candidatura ano que vem? Não, pode alterar para o eleitor. se o eleitor achar que isso é um peso maior para escolha de um... Então para o senador e político Estivisson não altera. se isso for um peso maior e fique ciente, eleitor, o eleitor que disse que eu vi várias coisas, né, vi dentro dos comentários e eu tenho a delicadeza de ver todos os comentários, as ofensas, as agressões, os xingamentos de uma sociedade que quer paz, que quer respeito, que quer tudo isso. Gente, eu cometi um erro. Talvez, quando você errar, espero que você não passe por isso. Talvez você não tenha a mesma capacidade psicológica que eu tenho de passar por um cancelamento desse nas redes sociais. As pessoas hoje estão sofrendo justamente por isso. Diferente de você, eu suporto tudo isso. Eu não estou agarrado com o cargo. Eu não me arrependo porque eu tenho a previsão de perder o cargo de senador que foi dado pela população do Rio Grande do Norte. E se elas avaliarem que isso é um motivo para não votarem mais, que assim eu faço. Elas são livres. Elas são livres. Agora, por esse motivo, não é por nenhum outro que venha manchar até agora a minha vida como pessoa pública. Tá bom? Então, obrigado. Eu tenho que ir para outro compromisso. Isso. O senador havia feito menção quanto a esse compromisso. Eu fico feliz. Obrigado pela sua presença. e seu microfone para despedir, senador. Eu fico feliz em sempre ter a oportunidade de falar com todos vocês. Eu nunca neguei a imprensa. Eu sempre deixo aberto todas as perguntas. Mais uma vez, desculpa a todas as mulheres. Eu não sou esse monstro que todo mundo pensa que eu sou. Pelo contrário, eu protejo crianças, idosos, mulheres. Sou filho, como eu disse. Eu tenho mulher, eu tenho filhas, eu tenho tudo isso. Então, eu não concordaria com a agressão. mas o momento foi infeliz, a fala foi inadequada, o português foi totalmente incorreto, a forma de pensamento foi exposta de uma forma que chegou, que chegou. Eu não posso dizer nada a não ser, desculpa mais uma vez, para toda a população do Rio Grande do Norte. Obrigado por sua presença, Silvio Valentim. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Vamos lá. Obrigado, senador. Obrigado, senador. Seguindo aí com a programação do Repórter 98, o presidente Bolsonaro afirmou hoje... Tem de manhã, agora na cara. Tem de manhã. Valeu, Silvio. Um abraço. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que irá vetar o eixo de R$ 2 bilhões do fundo eleitoral visando as eleições de 2022, definido pelo Congresso num valor total de R$ 5,7 bilhões. É, e tem um detalhe importante, porque ele fala só em vetar R$ 2 bilhões. Ou seja, ele vai entender que vai vetar só uma parte do orçamento. Ou seja, que vão ficar R$ 3,7 bilhões. Pois é, aí gera dois entendimentos. Gera o esse entendimento de que pode vetar só os R$ 2 bilhões e deixar R$ 3,7 bilhões. Mas também há o entendimento de que ele não pode fazer isso. Ou ele veta tudo e bota lá para o Congresso decidir novamente. Ou... Ele não pode emendar o projeto. Ele não pode criar uma nova proposta, no caso. Ele criaria uma nova proposta de R$ 3,7 bilhões. Isso aí vai ser, de novo, motivo de muito debate lá em Brasília. Mas, pelo menos, ele expôs aí o presidente Bolsonaro que não pensa em vetar tudo. Ele inicialmente tinha dito que vetar tudo. E causou a pressão que está cedendo ao CETRÃO, né? Está cedendo ao Parlamento, de certa forma, né? Que também é a favor da sua maioria do aumento da verba para a campanha eleitoral. Eu fui atrás de ver o valor do orçamento da justiça eleitoral como um todo e encontrei que o brasileiro às vezes foca numa coisa e deixa de olhar o contexto completo do todo que eu acho que é muito importante. Nós estamos falando aqui do fundo eleitoral. É um dinheiro que os partidos vão receber na veia de forma direta. E só para citar dois principais, o PSL, que é o partido que o Bolsonaro se elegeu presidente na eleição anterior e o Partido dos Trabalhadores, cada um mantido o orçamento de 5,7 vai receber um volume na ordem de 600 milhões de reais. Mas é importante o Brasil entender que existe um dos poderes é justamente a justiça eleitoral que tem um orçamento de 10 bilhões de reais por ano. E o que impressiona não é só não são só os 10 bilhões que já impressionam qualquer coisa. então for uma conta de 5,7 para a eleição e a justiça eleitoral custa 10 bilhões. Entenda bem o quanto é possível. Todo ano. Mas desses 10 bilhões, pasmem, ouvintes e espectadores de YouTube, 64% são destinados sabe para quê? Salários. Salários e encargos sociais. Ou seja, o brasileiro destina eu, você e todos que nos escutam nessa hora 10 bilhões de reais por ano e 6,4 bilhões somente para a justiça eleitoral são destinados para pagar salários e encargos sociais. Então você vê que o buraco é muito mais em cima e o problema a meu ver é de uma dimensão muito maior do que a gente às vezes cotidianamente se pega discutindo ou o que é pior se pega valorizando e entendendo que precisa ser ajustado de forma correta. Não é à toa que os prédios enfim os locais onde funciona o judiciário brasileiro em especial no caso a justiça eleitoral são prédios suntuosos no país todo lá em Brasília é algo fenomenal o prédio que funciona a justiça eleitoral e de certa forma a justiça como um todo eu tenho dito e geralmente quando eu digo alguém se chateia que o judiciário brasileiro é de certa forma o maior valo de recursos públicos do país se gasta muito dinheiro com a justiça são todos aí salários extremamente absurdos muito bem pagos aí desembargadores juízes servidores prédios absurdamente luxuosos no país todo repito aqui no Rio Grande do Norte também e a gente vê um judiciário extremamente lento às vezes nem funciona direito é injusto em muitos momentos com algumas denúncias de corrupção que de vez em quando surgem já surgiram aqui no Rio Grande do Norte surgiram na Bahia recentemente enfim um grave problema que não tem solução porque afinal de contas é quem está lá para julgar eu queria só fazer um complemento e dizer que essa é uma realidade na verdade de praticamente todos os órgãos públicos do país esse grande comprometimento da receita com o pessoal estão em dimensionamento do tamanho do estado exatamente e consequentemente a gente fica discutindo aqui reforma tributária percentual disso e aquilo e comparando que num país tal se paga assim ou se paga assado quando na verdade é um dreno o problema exatamente a gente olha de um lado da capacidade de arrecadação e esquece de olhar do outro o custo efetivo para com a sociedade como um todo no caso da justiça eleitoral isso é um pouco mais grave porque a estrutura da justiça eleitoral ela é basicamente formada por pessoas que julgam não só o processo eleitoral mas a questão das contas eleitorais enfim as próprias candidaturas então é uma realidade que não é exclusiva da justiça eleitoral e sim de outros órgãos também eu concordo cabe um detalhe aí esse orçamento que você coloca de 10 bilhões é quando não é ano eleitoral quando tem ano eleitoral a um plus de 2 bilhões para a realização do pleito para custear o pleito era 2 até agora pode subir para 5.7 não 2 bilhões para a justiça eleitoral sim perfeito para o pleito eleitoral isso não é financiamento público de campanhas é porque é conhecido que o fundo eleitoral também é 2 bilhões mas é 2 bilhões a mais ainda eu concordo em boa parte acho também que é um relato de todos os órgãos públicos só faço a comparação que o seguinte por exemplo o executivo no país todo também aqui no Rio Grande do Norte também o executivo vive de contando moeda para pagar os servidores nos outros no judiciário sobra e vai construir novos prédios construindo prédios luxuosos no país todo eu uso como exemplo no Rio Grande do Norte mas acontece no país todo há uma clara uma clara divisão desproporcional e não se resolve porque eu repito quem está lá está lá para julgar não tem solução e outra coisa é um próprio rearranjo do poder judiciário que é estudado há muito tempo mas não se adianta com isso será que realmente seria de competiria seria de competência da justiça eleitoral julgar determinados assuntos ou não caberia inclusive a justiça comum fazer alguns julgamentos para desafogar já que estamos falando de campanha vamos trazer o comentário do Alexandre Macedo de hoje cujo tema é os blocos da campanha de 2022 é de Oliveira está no ritmo de segunda-feira pós ressaca de final de semana é de Oliveira Bezos não daqui a pouquinho então daqui a pouquinho traz o comentário de Alexandre Macedo Bolsonaro cobra investigação a secretário do consórcio nordeste sumiu com 49 milhões Danilo isso aqui também é importante o comentário do presidente Bolsonaro cobrando investigação do ex-ministro Carlos Gabas ele foi ex-ministro de Dilma da Previdência ele era até pouco tempo atrás secretário executivo do consórcio nordeste e foi quem de certa forma gerenciou aquela compra fraudulenta dos respiradores que não chegaram aos estádios do nordeste o presidente Bolsonaro cobra investigação dele poucos dias após o deputado Kelps Lima anunciar inclusive que ele vai ser convocado para depor aqui e vai ser o primeiro segundo deputado Kelps Lima a gente lembra na CPI da Covid aqui na Assembleia e a gente lembra que lá em Brasília o pedido de depoimento do Carlos Gabas foi negado pelos senadores da CPI da Covid que rejeitaram a hipótese de ouvir o Carlos Gabas sobre esse sumiço de 49 milhões de reais para a compra de respiradores é isso aí que o presidente cobra e eu chamo a atenção porque isso que o presidente cobra pode ser feito a partir da CPI do Rio Grande do Norte a partir da CPI da Covid aqui no estado ele fez essa declaração Felito falando com apoiadores e rebatendo a Renan ele disse ele cobrou de Renan Calheiros que para a CPI não iria apurar desvio de recursos aí ele disse parabéns Renan você falou a verdade coisa rara porque disse que não ia apurar desvio de recursos aí ele diz um tal de Carlos Gabas que é o executivo do consórcio nordeste sumiu com 49 milhões e não entregou nenhum respirador nesse final de semana a revista Veja veio com matéria sobre o assunto cheia de dizendo que teve acesso a investigação da STJ e está com a CPI também e segundo a Veja os investigadores aí tem a certeza de que o negócio foi feito para dar errado e para ser o dinheiro ser roubado do povo do nordeste aguardemos Butantan libera mais um milhão e meio de doses de Coronavac para o Ministério da Saúde boa notícia mais vacina chegando Danilo Sá está chegando está chegando graças a Deus muita vacina em rebolo é faz é AstraZeneca graças a Deus o abastecimento está sendo muito alto embora até já adiantou dizer que vai chegar aí Natal suspendeu a vacinação amanhã de primeira dose tem vacina inclusive nesse fim de semana o Rio Grande do Norte recebeu também mais doses o Brasil recebeu também um milhão de doses da vacina da Pfizer mas ainda está no processo de distribuição Natal anunciou realmente que vai suspender amanhã a primeira dose mas amanhã mesmo deve ser anunciada essa retomada da vacinação agora falando do Butantan Felipe eles inclusive anteciparam o cronograma a previsão é que todas as vacinas que o governo federal comprou fossem entregues até o fim de setembro agora o Butantan está prometendo entregar tudo até o fim do mês que vem totalizando cem milhões de doses da vacina Coronavac importantíssima a vacinação os números as estatísticas apresentadas pelo mundo a questão da variante da delta tem alcançado justamente um pouco que não ou por opção ou enfim ou por não ou por não ter chegado o período não por não ter recebido a vacina que estão mais susceptíveis a variável delta o fato é que tendo a vacina meu amigo corra e vamos botar essa vacina em dia aplicar e falando em aplicação Natal já aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 53% da população outra importante notícia ou seja mais da metade dos natalenses já tomaram a primeira dose a primeira dose 53% e o interessante Felinto uma estratificação desse dado em todo o Rio Grande do Norte quem tem mais entre a população que tem mais de 40 anos 80% já tomou ao menos uma dose isso é importante porque quem a população mais frágil pois é a maior a maior parte dos óbitos por covid algo em torno de 70% a 80% dos óbitos por covid aconteceu em pessoas com mais de 40 anos por isso que apesar da vacinação não ter chegado para a turma dos 20 30 anos mas a gente já sente um reflexo muito forte porque a população de 40 anos de idade ou mais já está aí com mais de 80% de cobertura vacinal e isso aí você vê a diminuição dos casos de óbito diminuição das ocorrências de casos positivos de covid menos agravamentos a ponto em termos leitos graças a Deus sobrando para fazer o atendimento a quem precisar sem dúvida se você está cansado de se preocupar com a sua conta de energia a Smart Energia tem a solução para você amigo ouvinte a energia solar além de ser ambientalmente correta é um investimento sem risco com a escolha certa da linha de financiamento e assessoria de quem tem experiência e qualidade comprovada por mais de 100 projetos executados em todo o Rio Grande do Norte você faz economia desde o primeiro mês acesse o site www.somosesmart.com.br e as redes sociais arroba Somos Smart Solar para saber mais ou se preferir entrar em contato através do WhatsApp no 991 236665 e faça seu orçamento sem custo economia inteligente sem complicação é com a Smart Energia Solar complementando a informação de leitos disponíveis o Rio Grande do Norte registrou no final de semana 5 mortes por Covid aliás nas últimas 24 horas 5 mortes por Covid e novos casos são apenas 18 ou seja você vê graças a Deus um achatamento porque qualquer novo caso sugestiona a possibilidade de óbito na hora que você tem redução de agravamento e consequentemente ocupação de leitos então nas últimas 24 horas foram novos casos registrados apenas na ordem de 18 casos e na linha dos leitos já que você falou só deixando a informação completa para o ouvinte o Rio Grande do Norte possui 195 leitos críticos e 254 leitos clínicos leitos críticos 195 disponíveis e leitos clínicos 254 ou seja um número confortável uma margem confortável isso era quando a gente estava para entrar no ar aqui porque eu acabei de olhar aqui e falei já até aumentou já aumentou já estamos com 201 leitos críticos e 256 leitos clínicos só para a gente ter uma ideia a taxa de ocupação nesse momento está em 40% agora é importante 40% com 50 leitos a menos se a gente for colocar a quantidade de pacientes que nós temos internados hoje com o número de leitos que a gente tinha por exemplo 15 dias atrás a taxa de ocupação estaria entre 25% a 30% então uma redução muito significativa de um mês para cá caiu mais da metade do número de pacientes internados 25% a 30% é o índice que o Laís quer colocar para fazer a liberação de grandes eventos como shows como campo de futebol agora é até importante fazer então nós já estamos nesse patamar se comportar os números totais de leitos tem dúvida e é sempre ponto fazer o registro porque estamos com números muito bons realmente tendência até de melhorar mas tem que continuar os cuidados manter o distanciamento manter a máscara no rosto e o álcool gel e vacina e ir para a vacina fundamental o vírus continua circulando a responsabilidade cidadã de cada um é fundamental é vacina de um lado e atitude respeito e senso de coletividade do outro é a fórmula mas as pessoas tem participado da vacinação sim a adesão entendimento da importância da vacinação tem esses avisos não vai ter um hoje porque já acabou o lote graças a Deus deram logo tô doido que chega em agosto minha segunda dose tô doido pra chegar o dia e tomar adesão aqui no Brasil é de mais de 90% da população a vacina 95% e uma novidade a partir de hoje os pais de filhos que tenham entre 12 e 17 anos de idade já podem cadastrar os filhos pra tomarem a vacina contra a covid também ainda não há prazo pra começar a vacinação em si mas já dá pra adiantar o cadastro da vacinação então os pais é que tem que fazer o cadastro de filhos a partir de 12 anos já tá disponível no RN mais vacina provavelmente vai ser após concluir pra quem tiver 18 anos pra primeira dose deve começar depois os adolescentes imagina né não tive essa informação ainda mas imagina com as vacinas que foram testadas pra esse público especialmente a da Pfizer que já tá aprovada nos Estados Unidos pra adolescentes teve evento hoje do Ministério das Comunicações através do seu ministro Fábio Faria que liberou hoje aqui em Natal num evento o recurso da ordem de 10 milhões de reais em rebolo para a conclusão do projeto Infovia Potiguar A cerimônia contou com a presença do reitor da UFRN José Daniel Diniz representando as extinções de ensino que serão beneficiadas vamos explicar pro ouvinte e espectador o que vem a ser Infovia Potiguar É internet chegando né Felinto conectividade e as unidades de ensino essa primeira etapa do projeto né contempla as sete redes metropolitanas contempladas que vão receber a instalação de fibra ótica serão beneficiadas as regiões de Mossoró Caicó Curras Novos Santa Cruz Açu e Panguassu Ceramirim São Gonçalo do Amarante João Câmara e Pau dos Ferros com a chegada portanto da fibra ótica conectando as unidades de ensino lembrando que aqui em entrevista ao repórter noventa e oito o ministro Fábio Faria disse dias atrás que a maior parte das escolas urbanas vão receber internet através desse projeto e de outros projetos do Ministério das Comunicações e as escolas rurais que ficam em zonas rurais serão beneficiadas também com o leilão do 5G que está previsto para acontecer ainda neste ano internet de alta qualidade tendo internet de alta qualidade com certeza a frequência do alunado vai aumentar o 5G vai dar um salto de oportunidade que as pessoas só vão ter noção efetiva disso passado algum tempinho da implantação é um benefício assim extraordinário é um salto gigantesco de oportunidade praticamente em todos os segmentos e de forte impacto no cotidiano das pessoas e falando agora sim já com o comentário do nosso amigo Alexandre Macedo aí na linha com a Ed Oliveira cujo tema os blocos da campanha dois mil e vinte e dois solta Ed Oliveira Comentário do dia com Alexandre Macedo Boa noite meus companheiros de bancada boa noite a você ouvinte telespectador do Repórter noventa e um a eleição de dois mil e vinte e dois começa a piscar na tela pelo menos dos agrupamentos políticos dos partidos dos blocos daqueles que tem mais afinidade todo mundo está com um olho no calendário para ver como é que trabalha e como é que age no ano eleitoral até agora há três blocos que já exteriorizaram de alguma forma alguma estratégia primeiro é o bloco da governadora Fátima Bezerra esse bloco é um bloco silencioso é um bloco que diz que a governadora não pensa em eleição agora ela está focada na administração do governo do estado normalmente quem está no governo não quer antecipar a discussão eleitoral sobre a disputa que vai ser sobre o seu cargo mas é óbvio que todo mundo sabe que a governadora deverá mesmo ser candidata à reeleição ela tem problemas para administrar como todos vão ter o principal dela é descobrir um candidato a senador que ajude em vez de ser um peso como seria hoje a candidatura do deputado aliás do senador Jean Paul Prats Fátima sabe que não dá para ir com Jean Paul Prats para as ruas como candidato a senador ele será um peso na chave há um outro bloco que é o bloco do eu sozinho é o bloco do senador Stilson Valentim esse que é político mas diz que não quer o apoio dos políticos certamente não vai querer o fundo partidário não vai querer o tempo de televisão que é disponível aos candidatos e deverá fazer uma campanha semelhante a 2018 vamos ver se isso acontece se a eleição e a campanha serão as mesmas de 2018 mas por enquanto ele é do bloco do eu sozinho ele anda bem ocupado com alguns ruídos de comunicação especialmente nos últimos dias mas é claro que ele está pensando na eleição de 22 porque está no meio do mandato de senador e há um terceiro bloco terceiro bloco que esse sim já deu um certo ar da graça porque é o bloco que tem como candidato a governador o deputado federal Benz Leocaico mas que bloco seria esse? aparentemente há um bloco de deputados na assembleia que estaria também por trás dessa candidatura de Benz Leocaico e esse grupo de deputados que é muito unido ele está com os deputados Zéquiel Ferreira Gustavo Carvalho José Dias Galeno Torquato Tomba Farias e deve ter mais alguns que orbitam também nesse pacote Benz Leocaico que eu acho que é um pacote experimental por enquanto apesar do deputado Benz ter dito em várias entrevistas que deseja mesmo ser candidato a governador e tem aí também aliado o ministro Rogério Marinho que quer ser candidato a senador da república o ministro de estado tem evidentemente o seu peso e Rogério tem a tradição na política do estado muito bem esses são os três blocos que a gente pode hoje delimitar mas há um quarto não formado não se sabe se vai ser mas há um conjunto de lideranças políticas expressivas no estado que ainda não se reuniu para dizer se vai junto vai separado se vai se agregar a um dos três por exemplo eu pergunto onde está o ministro Fábio Faria não vamos achar que o ministro Fábio Faria vai ficar ausente do processo eleitoral de dois mil e vinte e dois não deverá ser aonde está o prefeito de Natal Álvaro Dias ele também jamais seria um ausente desse jogo eleitoral ele tem dito repetidas vezes que não é candidato mas uma coisa é ser ou não ser candidato outra coisa é estar num grupo apoiando alguém ou deixando de apoiar aonde está o ex-prefeito Carlos Eduardo que tem colocado sido colocado nas pesquisas como candidato a governador e a senador até porque ele admite nas entrevistas que pode ser candidato a um cargo ou a outro aonde está o prefeito de Mossoró Alisson ninguém questiona ainda qual é o posicionamento político dele com relação a vinte e dois então essas pessoas que ainda hoje não estão digamos acopladas a nenhum nesse projeto pelo menos publicamente é óbvio que elas vão figurar com o seu peso na sucessão da deputada Fábio Amizena isso não há dúvida há um apaixonamento é saber se eles vão excluídos dos que estão até agora desses três grupos que estão formados se eles vão se juntar e formar um quarto grupo se eles vão se dividir e vão apoiar individualmente cada um desses blocos que está aí optando por um deles ou se eles vão se juntar e formar um quarto grupo esse é no momento a principal dúvida do mundo político do Rio Grande do Norte a ver boa noite a você ouvinte telespectador boa noite companheiro de bancada e até amanhã obrigado Alexandre por seu comentário estamos de volta Fiat Cronos na mitologia deus do tempo e por falar em tempo meu amigo falta pouco para você garantir o seu Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia cujo preço normal é de setenta e seis mil novecentos e noventa e nessa promoção está por setenta mil oitocentos e trinta e um isso mesmo garanta o seu e leve para uma para casa um Fiat Cronos com central multimídia porta-maras de quinhentos e vinte e cinco litros cabe ao supermercado todo meu amigo e muito mais compre sem sair de casa em ofertas ponto Fiat ponto com ponto BR no trânsito responsabilidade salva vidas vamos anúncio de amenda da voz do Brasil e na volta a gente já está na notícia importante Petrobras defende aumentos da gasolina e diz que deputado do Rio Grande do Norte faz discurso midiático ao tentar barrar reajuste não sai daí é muita resenha para você já já de acordo com a lei de flexibilização número treze mil seiscentos e quarenta e quatro barra dezoito exibiremos hoje a voz do Brasil às vinte e uma hora sem YD quinhentos e dezessete FM no teste limitada noventa e oito vírgula nove megahertz Natal Rio Grande do Norte uma empresa do grupo Dial Natal uma empresa do grupo Dial Natal estamos apresentando repórter noventa e oito repórter noventa e oito oferecimento oferecimento não tem plano tem multimédica smart energia solar economia inteligente e sem complicação e bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo repórter noventa e oito bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo design italiano e máximo de conforto modelos com direção elétrica progressiva ar-condicionado design interno diferenciado Fiat Argo um ponto zero de sessenta e três mil seiscentos e noventa reais por sessenta mil novecentos e noventa reais consulte as condições compre sem sair de casa em ofertas ponto fiat ponto com ponto BR no trânsito sua responsabilidade salva vidas Se você está cansado de se preocupar com a conta de energia a Smart Energia Solar tem a solução a energia solar é um investimento sem risco e ambientalmente correta com a escolha certa da linha de financiamento e a assessoria de quem tem experiência e qualidade comprovada por mais de cem projetos executados em todo o RM você faz economia desde o primeiro mês economia inteligente sem complicação é com a Smart Energia Solar entre em contato nove nove um dois três meia 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 cinco repórter noventa e oito estamos de volta e como a gente prometeu antes do anúncio do intervalo da voz do Brasil Petrobras defende a política de preços de aumento da gasolina e diz que a deputada Natália Bonavides faz discurso midiático ao tentar barrar reajustes Tiago Rebolo já tem até um update da justiça aí isso nos atualiza aí os ouvintes do noventa e oito vírgula nove e espectadores de YouTube isso Felipe a deputada Natália Bonavides ingressou como ação popular na justiça federal pedindo que a justiça suspendesse o último reajuste que teve na gasolina no diesel e também no gás de cozinha agora há pouco o juiz Janilson Bezerra de Siqueira lá da quarta vara extinguiu o processo viu sequer julgou ele sequer disse se a deputada tinha razão ou não o juiz entendeu que a ação ingressada pela deputada não tem aí pressupostos processuais básicos isso foi inclusive o que tinha defendido a Petrobras no processo é uma manifestação que a Petrobras enviou ao juiz a Petrobras alegou que a deputada se equivocou porque não caberia a uma ação popular tentar barrar o preço no reajuste dos combustíveis e se isso tivesse que acontecer a ação da deputada deveria ser para a Petrobras e para todos os donos de postos do Brasil para os revendedores para o pessoal que transporta o frete já que tudo isso está ligado ao cálculo do valor final do preço do combustível não apenas o valor lá do combustível na refinaria então o discurso da Petrobras foi verdadeiro que Natália Bonavito foi só midiática porque ela é advogada pois é fazer uma ação errada em preparar uma ação erroneamente a manifestação da Petrobras tem 26 páginas é bastante longa eles fazem lá toda uma explicação defendem a manutenção da política de preços atual explica por que isso é necessário tabelar o nosso preço com o preço praticado internacionalmente e eles inclusive deram uma alfinetada da deputada porque a deputada diz o seguinte na ação dela como a Petrobras tem uma participação do ente público caberia a Petrobras ter a sua função social portanto e zelar aí pelo bem-estar da sociedade pensando nos impactos sociais da medida a Petrobras respondeu o seguinte para que a gente consiga manter nossa função social primeiro a gente precisa estar sustentável economicamente isso só vai ser alcançado com a manutenção da política de preços atual e diz que a ação da deputada é midiática e não tem amparo na lei o juiz entendeu assim também havia uma preocupação no início da semana de hoje com a questão da possível greve dos caminhoneiros porém o governo disse que as rodovias federais tem fluxo livre greve convocada não seria unanimidade na categoria parece que o dia está funcionando fluindo normal sem maior repercussão não tinha uma repercussão maior mas havia uma expectativa hoje com relação ao dia efetivo e até houve uma paralisação ali em Parnamirim num posto de combustível mas tinha mais viatura da Polícia Rodoviária Federal Felipe do que caminhoneiro parado lá agora informação para você ver de deixar todo mundo de orelha em pé novamente falando aqui de recursos de ordem pública que recursos são nossos de todos nós brasileiros pagamento irregular de auxílio emergencial podem ter chegado a 10 bilhões e 800 milhões de reais de novo o brasileiro chia do fundo eleitoral o brasileiro não sabe quanto é que custa a justiça eleitoral e aí o mesmo brasileiro vai lá e solicita indevidamente auxílio emergencial que devem ter chegado na ordem de 10 bilhões e 800 milhões de reais é muita grana isso dá para pagar 4 meses de Bolsa Família viu Felim está aqui no Brasil para todo mundo é demais esses números foram encaminhados a CPI da Covid no Senado para que seja também tomado conhecimento e entra no relatório e o governo tenta recuperar esse dinheiro de alguma forma desde o início tem algumas campanhas pessoal tentar recuperar esse dinheiro devolver né e tal porém boa parte disso se não quase tudo não vai a Receita Federal vai pegar a Receita vai fazer um bom papel com certeza mas vai ser uma boa parte aí vai ficar pelo caminho Detran retoma prazo para regularização da sua carteira de habilitação veículos recursos de autuações fique ligado aí em detalhes aí com Tiago Rebolo pois é no caso do registro dos veículos licenciamento quem adquiriu veículo entre 12 de fevereiro e 1º de agosto deste ano ou seja até o fim desse mês de julho agora o emplacamento deve ser feito até 31 de agosto do próximo 31 de agosto próximo agora no fim do mês que vem já em relação a transferência de propriedade de veículos isso deve acontecer até o dia 30 de setembro do ano que vem uma novidade né Mulatinho são os prazos para renovação das carteiras de habilitação dos anos de 2020 e 2021 quem tinha carteira de habilitação vencida em 2020 quem tinha a carteira de habilitação vencida entre fevereiro e abril deve renovar até 31 de agosto deste ano de 2021 e segue o calendário entre maio e julho tem que renovar até 30 de setembro agosto a outubro 31 de outubro desse ano novembro 30 de novembro desse ano e dezembro até 31 de agosto também de 2021 no meu caso que a minha carteira de habilitação venceu em março deste ano eu vou fazer até março de 2022 para poder fazer a renovação da habilitação novidades boas lá de Tóquio notadamente da Olimpíada meus amigos você viu que bacana a brasileira lá que ganhou no skate e aliás de ontem à noite para cá foram boas notícias tivemos uma como é o nome da brasileira ela 13 anos de idade ela é conhecida como Fadinha tem o nome dela e ela deu uma inteligência raiz tão bacana e ela disse você pode sonhar você pode realizar dando uma aula de maturidade de postura de senso de senso competitivo e de realização 13 anos um equilíbrio emocional de fazer e quem fez a cena ao cobre foi uma japonesa também no Miji que tem 13 anos também mas é um pouquinho mais velha que ela meses esse é o Fadinha mais jovem da história da história fiquei orgulhoso e emocionado com a postura dela uma aula para todo brasileiro que deveria ir atrás da informação e se identificar e tirar as lições a partir da Fadinha nossa medalha de prata 13 anos de idade raiz se é leal a terceira colocada também é outra japonesa fuma tem 16 anos só registrar que é a medalhista brasileira mais jovem da história o Brasil nunca conseguiu uma medalha tão jovem e nos últimos 50 anos não tinha tido uma pessoa tão jovem tão jovem do Brasil e tinha lá na mesma competição dela competidoras brasileiras favoritas a ganhar a competição muito mais velha que ela de 19, 20 anos as brasileiras tinham e foram eliminadas previamente não foram nem a final ela foi lá na final e como ela disse se divertindo lá acabou muito bacana medalha de prata e ela não ganhou o ouro por pouco porque a primeira colocada teve 15.26 e ela teve 14.64 atualizando aí agora o surf nosso Ítalo Ferreira já está nas quartas de final do surf passou pelo Stairman assim como o Gabriel Medina também passou eu não me lembro agora não está aqui o nome do do concorrente lá mas também se encontra os dois brasileiros honrando aí o favoritismo ambos nas quartas de final em busca da medalha de ouro quem sabe ouro e prata que ainda é hoje daqui a pouquinho 19 horas não 20 horas Ítalo Ferreira vai fazer a bateria dele Gabriel um pouquinho antes é 19 e 36 o Medina eliminou desculpa meu latinho não o australiano Julian Wilson e as finais já serão hoje da madrugada aí logo depois tem a semifinal sair já sair por volta de meia noite e aí a grande final que está calculando para 3 da madrugada de logo mais e foi antecipado porque tem um risco porque vai tentar vir um tufão eles estão correndo com a prova é isso que aceleraram é então todo mundo amanhece amanhã os insones vão poder saber durante a madrugada e todo mundo os demais que não são insones vão amanhecer amanhã já sabendo as posições que nós brasileiros vamos se Deus quiser buscar para ouro e prata e que esse ouro venha para o nosso elefante aqui do Rio Grande do Norte o latinho vai ver os jogos até o sol nascente né o latinho rapaz eu estou feliz hoje foi com a virada jogaço o Brasil e a Argentina rapaz 3 a 2 perdendo de 2 a 0 eu achava que ia dançar foi surpreendente porque não esperava a Argentina enfrentar o Brasil nesse nível pelo contrário o técnico da Argentina foi treinador do Cruzeiro pegando aquela curva aquela fase muito importante do Cruzeiro então entendia e estava muito sintonizado com o perfil do vôleibol brasileiro e outro detalhe importante o levantador argentino o levantador é muito estratégico no time de vôlei pela variação das jogadas o levantador argentino disputa com o nosso Bruninho como um dos melhores do mundo então somado a tudo isso a eterna rivalidade Brasil-Argentina que até embiloca quando se senta é clássico então o jogo de vôlei foi e outra coisa essa vitória do Brasil foi importantíssima pelo Brasil estar num grupo muito difícil inclusive vai enfrentar a Rússia vai enfrentar aqui mais aí em rebolo ou seja uma derrota com a Argentina agora imporia a seleção brasileira uma pressão muito forte e para os demais jogos aí o Brasil pega Rússia na quarta-feira depois pega os Estados Unidos em seguida a França ou seja três pauleiras aí perder para a Argentina hoje poderia sim ser uma escalada de eliminação da seleção masculina de vôlei que defende o Ouro Olimpo lembrando que na última Olimpíada no Rio de Janeiro fomos ouro e é uma das favoritas a disputar o ouro sem dúvida de novo por isso que eu digo que é surpreendente a Argentina ter chegado no nível da seleção brasileira e que o estilo que a Argentina jogou hoje forçou o técnico Renan mudar totalmente a estrutura dele e começou a fazer isso aí porque eles marcavam a jogada da seleção brasileira jogando como nós e não seguindo a escola deles e aí isso mexeu com os jogadores e aí eles foram reverteram começaram a fazer as marcações fazendo espelho como eles faziam o Brasil começou a fazer agora eu não sei vocês mas assistir competição de skate é um negócio angustiante pra mim você se pega torcendo pras skatistas coitadas caírem lá pra um brasileiro ter uma vantagem não sei vocês você ficou assim eu não preciso você torceu como? o tal do skatista se ela fizesse a melhor manobra da outra o tal do skatista o tal do skatista é um professor de como levar a queda que caem de todo jeito não acontece nada parece que são até as medalhichas caíram porque assim a queda está a gente está muito ligada à capacidade de ousar nas manobras e aí amigos eu assistindo algumas quedas já ficava doído só imagina se eu caísse no lugar dela literalmente quer ver o rebolo do skatista olha aí está vendo aí o mulatinho também é poesia também é poesia são resquícios da lua cheia do final de semana é e laboratório resiste a mais um tremor de terra no Rio Grande do Norte você sentiu esse tremor? graças a Deus não senti já baixam os tremores da vida mesmo o negócio está brabo tremor placas tectônicas eu não aguento não é demais pra mim parece que percebeu não, estava dormindo já naquela hora que tremeu a terra foi de madrugada de domingo eu pensei que era uma piada quando eu acordei vendo nas redes sociais mas muita gente sentiu realmente o tremor porque bateu 3.5 foi um tremor razoável claro não dá sustos não dá maiores medos mas foi um tremor que dá pra sentir a terra se movimentando as janelas batendo essa foi a referência do pessoal foi um tremor de uma magnitude considerável inclusive o professor do FRN deu entrevista hoje dizendo que realmente pode ter sido o primeiro em muito tempo 3.5 na escala o terremoto do sábado pro domingo o de hoje Felinto como você já falou aconteceu por volta de 1 e meia da tarde e foi de magnitude 2.7 lembrando que é normal ter esse tipo de tremor aqui na região litorânea especialmente ali em João Câmara também mas é incomum que em Natal se sinta esse tremor devido a magnitude de 3.5 é comum mas até a hora que chega pra gente quando chega pra pessoa meu Deus do céu dá um pânico ainda bem que eu não dei notícia de nada viu dei notícia de nada dormi foi mais sentido na zona norte de Natal os relatos principais vieram de lá aquela região de Natal é que foi mais sentida mas teve gente falando em Panamirim viadinha de terremoto com você mulatinho que alguém quer ser eu estou recebendo uma aqui de mensagem e aí não posso é muito pesado até imagino como é que eu estava assistindo o jogo de handebol feminino que por sinal eu achei melhor preparada do que a equipe masculina de handebol empatou de 24 a 24 com a atual campeã que é a Noruega 24 a 24 empate com dois jogos da Potiguar dois gols da Potiguar que faz parte da seleção de handebol tem uma Potiguar lá que fez dois gols na partida jogou bem jogou bem tem expectativa aí agora a gente vai falar de futebol calma o Reginaldo Miguel perguntou tremores pequenos são prenúncios de um maior Tiago Rebulo sabe dizer se for isso pelo amor de Deus prenúncios de que? de um maior é prenúncio de um tremoto maior bom segundo o laboratório de sismologia da FR não há motivo para grandes preocupações mas se bem que vem aumentando começou com um ponto alguma coisa depois dois depois três ponto cinco o pessoal da UFRN eles costumam dizer que não tem como prever o que vai acontecer com os tremores não é tremor não tenha calma o que é isso está ouvindo barulho é o portão aqui atrás é o portão parece um trovão é segundo eles não tem como prever pode ser maior pode não acontecer passar anos sem acontecer não tem como prever são acomodações das placas tectônicas é todo o terremoto é isso aí em ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e o DECOR apreendem cento e seis quilos de maconha na cidade de Canguaretana meu amigo cento e seis quilos de maconha hein Rebolo impressionante é uma segunda grande apreensão que está sendo feita aqui no combate ao tráfico de drogas as apreensões são muitas estão acontecendo muitas em vários locais do estado e em grande proporção cada vez mais as apreensões são cada vez mais com uma maior quantidade de drogas sendo encontradas pela polícia cento e seis quilos de maconha equivalente a mil reais o cara trazia de Pernambuco geralmente a polícia já estava investigando há algum tempo e esse ousado portador dos cento e seis quilos de maconha ele levava esses seis quilos como? via terrestre? via terrestre cento e seis quilos de maconha tudo em caixa de papelão já bonitinho para ser distribuído agora sim falar um pouco de futebol o que você quer dizer Danilo Sá? 4x1 para o Vasco o Vasco começou pelo menos deixou de ter a falta trocou de treinador o treinador era muito fraco os ouvintes me ironizavam mas está aí confirmado o treinador do Vasco era muito fraco tinha a linha das suas metas é um camulatinho que como abcdista ele está mais otimista ou mais pessimista como o Flamengo de Renato Gaúcho atropelando o povo fez 5x1 no São Paulo ontem você viu? você está mais otimista ou está mais pessimista? rapaz eu acho que jogador de futebol ele tem uma mentalidade para esses jogos diferenciados totalmente distinto do momento que ele vai jogar aqui no estadual então eles vão dar a alma ali e Renato Gaúcho já anunciou que vem com o time boa parte com reserva na próxima partida que é dia 29 quinta-feira vamos ver pode acontecer tudo isso é Renato Gaúcho inclusive uma vitória goleada histórica Renato Gaúcho faz muito isso no Grêmio ele botava o time reserva numa competição e o time de filar na outra ele foi muito criticado por isso quando estava no Grêmio eu cantei a bola que ele ia repetir no Flamengo eu acho que ele vai fazer sim mas claro que o Flamengo é favorito contra o ABC essa talvez seja a maior novidade dos outros programas porém há algo que me deixou preocupado o presidente do Flamengo foi nomeado hoje para ser presidente interino da CBF em teoria não pode o presidente de clube eu se fosse o ABC fazia uma reclamação formal hoje mesmo a gente não tem jogo como é que a gente vai competir com o Flamengo se o presidente do Flamengo manda na Confederação Brasileira não tem jogo é melhor deixar o Flamengo passar logo para o WO não pode um presidente de clube mandar na Confederação Brasileira de Futebol a Confederação organiza o campeonato que é claro que o clube dele vai ser a suspeita de ser favorecido de cara agora a nomeação dele é temporária e foi determinada na própria justiça e não tem lógica que ele tenha sido nomeado ele foi nomeado porque representa um clube de grande torcida o juiz disse isso na decisão dele esse foi o currículo do cara todos os clubes do Brasil tem uma grande torcida o Palmeiras o Corinthians é o segundo por que ele não botou o presidente do Corinthians para ser presidente junto com o Flamengo não teve lógica e é injusto com a competição coloca a competição sob risco de suspeito eu acho que esse cenário vai ser colocado na apelação que vai ser feita pelos advogados da CBF já já tem tocando a bola aí e o Marcos Lopes e a equipe campeonista na audiência eles vão detalhar aqui a rodada do final de semana que deu boa para os clubes do nosso Rio Grande do Norte né ambos ganharam de 2 a 0 tanto a BC quanto a América ganham de 2 a 0 líder e vice líder líder e vice líder ou seja está garantido aí a fase seguinte onde começa como diga Alvão Boino haja coração né aquele jogo de mata-mata que eles não se cruzam nesse mata-mata só lá no quadrangular se ficar primeiro e segundo na próxima fase com certeza não passa não se enfrenta o Vasco entrou no G4 ou ainda não? não está em quinto sexto colocado não é quinto não é quando terminou com a transmissão ele estava em quinto você é muito otimista de qualquer forma está um ponto atrás do terceiro e do quarto por isso eu estou achando que ele estava em quinto mas está em sexto ainda quem ficou em quinto o Vasco deu uma sorte danada pegou o Guarani teve gol contra teve pênalti teve uma conjunção ganhou de 4 a 1 quem olha o placar assim não mas o Vasco foi superior ao Guarani pela primeira vez na competição o Vasco foi superior a algum time inclusive quando perguntaram a Lisca doido qual foi a estratégia que ele utilizou para mudar o Vasco você viu o que ele fez? ele botou uma música uma música uma regravação que fizeram com os torcedores do Vasco fizeram não foi isso? é verdade rebola algum breaking news alguma coisa você está aí olhando estou só me atualizando aqui Felinto propriamente breaking news está repercutindo muito uma entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu agora há pouco a uma rádio de João Pessoa aqui na capital paraibana o presidente Jair Bolsonaro voltou a dar alfinetadas no vice-presidente Hamilton Mourão ele disse que o vice-presidente atrapalha o governo às vezes abre aspas aqui para o presidente Jair Bolsonaro o Mourão faz o seu trabalho tem uma independência muito grande por vezes atrapalha um pouco a gente mas o vice é igual o cunhado você casa e tem que aturar o cunhado do seu lado você não pode mandar o cunhado embora fecha aspas foi o que disse o presidente Bolsonaro que afirmou também que para 2022 vai escolher melhor o vice disse que para 2022 deve escolher uma mulher alguém do Nordeste ou de Minas porque agrega mais está excelente a relação deles dois então Fábio Faria não vai ser mais candidato é do Nordeste mulher não ele falou mulher do Nordeste ou mineiro ou as três coisas não tem como ser três coisas ou outra é uma coisa ou outra mas olha que trato do presidente com o vice o problema foi que no primeiro ano do mandato teve uma reunião ministerial e depois ele foi falar alguma coisa e a mídia provocou uma possível candidatura de Mourão e o vice seria Sérgio Mouro aí isso irritou profundamente os filhos de Bolsonaro e o próprio presidente e aí criou o rusga mas ele também está falando há uma terceira opção aí viu pode ser também um presidente de futebol de clube de futebol e cogita ele cogita não sei se foi brincando ou foi baseado nessa história da CBF ele cogitou trocar o flamenguista Mourão pelo flamenguista que é presidente do Grêmio o presidente do Flamengo que é o atual agora presidente da CBF Landim e uma outra notícia só uma confirmação que se comentou muito durante o dia mas agora está confirmado o Ministério da Saúde acabou de informar aqui que vai ser reduzido sim o intervalo da primeira para a segunda dose da vacina Pfizer vai passar a ser de 21 dias agora há pouco o secretário executivo do Ministério da Saúde disse que só 21 dias 21 dias intervalo entre a primeira e a segunda dose hoje está em 85 eu estou no time das 12 semanas até a partir do dia 5 de agosto isso o secretário só afirmou que vai ser estudado qual é o melhor prazo para isso mas provavelmente já a partir agora do mês de agosto ok estamos chegando ao final de mais um Repórter 98 microfones para os amigos para as despedidas boa noite boa noite Danilo boa noite Tiago boa noite Ed boa noite amigo e amiga ouvinte do Repórter 98 boa noite a todos lembrar que o programa fica disponível no youtube ponto com barra 98 FM Natal até amanhã se Deus quiser amanhã aqui no Repórter 98 tem um debate bom aqui vamos falar sobre voto impresso estará conosco aqui o secretário de tecnologia do TRE o Marco Maia boa noite a todos e antes de terminar uma dica pra você que curte um frio e está aí sofrido duplamente pela pandemia de não poder não podemos ninguém pode ir para o exterior ou pela pandemia do câmbio que está muito caro viu vem uma frente fria aí que a previsão de frio intenso no centro-sul do Brasil agora do dia vinte ou de quarta-feira em diante Santa Catarina poderá ter pico de menos dez graus Celsius boa noite Natal até amanhã com mais um repórter noventa e oito obrigado a noventa e oito tem uma oito FM apresentou repórter noventa e oito oferecimento não tem plano tem